Então, vamos falar sobre a caixa de ferramentas IPOM, são as ferramentas mais utilizadas dessa caixa de ferramentas. Mas, aqueles que conhecem há muitos anos, já utilizam muitas vezes por dia, mas essa apresentação vai falar para vocês o que fazem, o que podem fazer, o que não podem fazer e, o mais importante, como podemos melhorá-las. Vamos começar. Vamos começar com o Ping. Em primeiro lugar, o que faz? A prova, a vivacidade de uma interface alcançável. Você escreve na consola Ping e o endereço da rede e ela diz o que pode ser alcançado e que está viva. Também diz que o nodo está vivo. Agora, vamos falar um pouco sobre como funciona quando vocês enviam um Ping do nodo que está sondando. Quando vocês estão mandando uma mensagem ICMP-eco para a interface e ela envia uma mensagem de resposta ICMP-eco e algumas notas. O eco pode entrar ao nodo que está sendo sondado através de algumas das interfaces, porque talvez a que você esteja sondando, a resposta pode deixar o nodo em qualquer uma das interfaces. Então, não há uma garantia de que o Ping exerça a interface em que vocês estão sondando. A mensagem pode ter ingressado em uma interface diferente ou pode ter saído por uma interface diferente. Há algumas coisas que o Ping simplesmente não pode fazer. Por exemplo, vamos dizer, vocês têm muitas interfaces no nodo e algumas não podem ser alcançadas, são menos alcançáveis. Vocês têm duas, por exemplo, e uma tem um endereço público que vocês podem atingir, alcançar, e a outra tem um endereço sem número, não numerada, ou talvez um link local de IPv6 ou qualquer interface que vocês não possam atingir com essa sola. Então, vocês não podem sondar com essa interface. Então, vamos dizer, por um minuto, vocês estão tentando fazer um Ping com um router, um roteador, que é direcionável publicamente, vocês podem alcançá-lo, mas vocês não podem fazer Ping com essa interface. Então, como podemos melhorá-lo? Nós criamos uma mensagem de solicitação de eco ampliado de ICMP e o nodo que está fazendo a sondagem manda essa mensagem, uma interface proxy, e essa identifica a interface que está sendo sondada. Então, voltando para o nosso exemplo, nós vamos enviar uma solicitação de eco ampliada para essa interface que é alcançável, atingível, mas a solicitação ampliada tem outras informações que dizem. Eu não estou perguntando sobre o status do low path, eu não estou perguntando pelo status da interface ao qual eu mandei essa prova, eu estou perguntando por outra interface. Talvez uma interface de Ethernet, Ethernet que não é numerada, a interface de... Quem manda uma mensagem de ICMP estendido e verifica se está viva essa interface? Vamos ver um exemplo aqui. A máquina de Nix é a interface que está sondando e encaminha uma mensagem de solicitação e ICMP, eco, e essa mensagem está encaminhando para a interface 2, mas tem outra informação além dessa, a solicitação de eco está perguntando, como está a interface 3? O nodo, a mensagem, e também responde através da interface 2 e diz que a interface 3 está funcionando. Algumas notas sobre como isso funciona, pode ser diferente, a interface pode ser diferente do proxy e deve-se poder alcançar o nodo, deve-se poder alcançar esse nodo e sobre esse mesmo nodo, a interface deve estar conectada. Aqui vocês têm um exemplo, nós mandamos um PIN, e menos 4 quer dizer que este é um PIN que identificamos na interface marcada por nome 000, e estamos mandando este PIN por 10.0.1.28, não estamos perguntando como pode ser e quem é 10.0.1.28, estamos perguntando como é a interface com o nome G.E.000, que coincide com a outra e recebemos uma resposta de que está funcionando. Há algumas considerações de segurança, isto não está habilitado por padrão, deve estar habilitado explicitamente, e, em geral, é preciso colocado numa lista de controle de acesso, isto só é aceito de nós que vêm do mesmo domínio ou do centro de cooperação da rede. Temos algumas implementações sobre isto, vocês podem saber que está em Junos 20.3 R1, também no Linux, que é o 5.13, vai estar no Linux IP Utils Ping, isso está em andamento, já está em Wireshark, 3.5, e também é um que está em processo, o TCP, então, em progresso, em andamento. Tendo dito isso, eu vou passar a palavra para o meu colega para que ele fale sobre Traceroute. Obrigado, Ron. Vamos compartilhar os mesmos slides. Me avise quando quiser que eu passe para o próximo slide. Há um problema com a transmissão, não conseguimos adiantar os slides. Alguma interferência no som também. Desculpem. Vamos falar sobre o que o Traceroute faz, o que ele faz fisicamente. Estamos tentando fazer a sondagem da ponte. Eu peço desculpas, mas temos problemas com o áudio. Gopi, acho que ela disse em inglês que o seu áudio está se rompendo. O áudio está se rompendo ou não. Seguimos escutando entrecordado. Talvez, se pode, de repente, realizar a apresentação com a câmera apagada. Quer fazer a apresentação sem a câmera? Não, não escutamos claro. Há muitas interrupções. Ah. Se quiserem, eu faço a apresentação por vocês. Eu passo a apresentação por vocês. Eu peço desculpas de golpe. O que faz o Traceroute? Voltamos, então, a esse slide. Ele descobre o caminho entre a fonte e o destino, a rota, e faz isso obtendo fibra de cada um dos nós no delivery path, identificando a interface destino. Identifica também os nós ao longo do caminho da rota de entrega. Vamos ver agora como funciona. Vamos ver agora como funciona. O nó que está fazendo a sondagem envia uma série de pacotes UDP para uma interface de destino. Estabelece o TTL em 1 em 1 para o primeiro pacote para que ele expire no primeiro nó ao longo do caminho da rota de entrega. Aumenta o TTL em cada um dos subsequentes para que expire no nó seguinte ao longo da rota de entrega. Quando o pacote expira, no nó, durante a rota, envia uma mensagem em MSP. Agora vamos ver umas notas nerd sobre o Traceroute. Quanto às mensagens de sondagem de UDP, no primeiro pacote, por padrão, se estabelece o destino UDP à porta 33434 e aumenta a porta de destino UDP em cada pacote subsequente. Isso permite estabelecer a coincidência ou matching entre as respostas. Em relação à mensagem de tempo já passado em ICMP, o endereço da fonte talvez não identifique a interface na qual tenha chegado a mensagem da sonda de UDP. Se vamos em IPv4, vemos que identifica a interface através da mensagem ICMP que saiu do nó que informou, mas talvez não seja a mesma interface. Em IPv6, em muitos casos, nem sequer é a mesma interface. No caso de IPv6, é bastante complicado. É a mesma coisa que IPv4 em certas ocasiões e em outras. tenta oferecer mais informações, informações mais precisas sobre o endereço de origem. Às vezes, não se sabe. Só se sabe que é um nó e uma interface, um nó que... E não se sabe qual é o nó que está informando. Portanto, como podemos solucionar isto? O que nós queremos fazer é identificar as interfaces ao longo da rota de delivery ou entrega. Como pode ser melhorado? Vamos... Deixamos sem trocar a mensagem da sonda de UDP, perdão. Sem trocar, não mudamos. E logo estendemos a mensagem do tempo inspirado para que inclua informações adicionais, inclui a interface sobre a qual a mensagem da sonda UDP chegou, sobre a mensagem que chegou, também a interface através da qual a mensagem possa ter sido roteada se o TTL não tivesse inspirado. E os atributos entre as duas interfaces, nome, endereço IP, etc. Aqui temos um exemplo do uso. E o golpe escreveu esta mensagem. Esses dados são enviados. O traceroute é enviado, o 3333, pede extensões. Mas, de fato, o que significa extensão é que ele vai obter uma extensão de um modo ou de outro. E depois recebe, então, uma resposta do nó. Esta é parte da resposta. Vocês estão acostumados a ver, mas também verão a interface recebida, recebida que é ET000.0, o endereço é 1002, MTU, e o MTU é 1.500. A interface de encaminhamento é o ET002.0, que parece estar do outro lado da interface. E a quem estarão enviados isso? Então, Gobi, talvez você possa me ajudar neste ponto e possa explicar a diferença entre forwarding interface e next hop, ou seja, interface de encaminhamento e o próximo salto. Então, a de encaminhamento é aquela que a sonda informa sobre para onde vai ser encaminhado, e o next hop, o próximo salto. Então, se faz o encaminhamento através de ET002.0, para o seguinte salto, o hop, que é 20.0.0.2. Temos uma captura de pacote de Wireshark. Desculpa, desculpa. Aparecerão na mensagem de ICMP. E aqui podemos ver a captura de Wireshark. Muito obrigado. E, novamente, temos as mesmas considerações de segurança. Isto não está habilitado por padrão no roteador que fornece as informações e deveria ser acessível apenas de endereços fontes específicos. Apenas dos centros de operações de rede, talvez. Temos algumas implementações em Junos. Temos também a implementação em Linux, um kernel em procedimento, e também no Linux com a rota de Traceroute. E, com isso, nós terminamos nossa apresentação. E, se alguém tiver perguntas, temos tempo para responder. Muito obrigado, Ronan Golpe. Temos uma pergunta da parte de perguntas de Q&A. Douglas Fisher pergunta, como é que o RFC 5549, rotas IPv4 com IPv6, o próximo salto, está relacionado com o que foi proposto? Eu não acho que exista uma relação. Porque é apenas um rastreamento. Mas, para ser honesto, nunca tentei procurá-lo. Muito obrigado. Tem uma segunda pergunta, também do Q&A, do Henry Godoy, que fala, é realmente de grande ajuda que essa ferramenta, especialmente quando temos problemas com o MTU, com o IPv6, podemos mitigar esse problema com essa ferramenta? Você pode descobrir o MTU por uma rota, se vocês têm um problema e puderam descartar isso, se vocês não tiveram a mensagem ICMP inicial, vocês poderiam descobrir o problema usando esse TraceRoute. Sim, com certeza. Excelente. Essas eram as últimas duas perguntas. Essas eram as últimas duas perguntas, desculpe. Então, muito obrigada, Rony e Gopi, por participarem no Lucky Nog. Foi uma grande honra contar com vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada, Rony e Gopi. Obrigada. 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 Obrigada.